Uma realidade que a gente também acompanha lá, na questão das doenças, da saúde, onde, por causa da cultura, da tradição, das famílias, por exemplo, alguns idosos, quando adoecem, são levados para os curandeiros, assim como nós os conhecemos aqui, lá eles chamam de chambacus, ou os murros, e lá, então, eles tentam resolver a questão através de tratamento tradicional ou tratamento natural. Mas, quando essas situações não se resolvem, então, alguns decidem ir para o hospital, mas, muitas vezes, chegam lá e já é tarde demais. Então, ainda essa situação, a pessoa acaba falecendo, e isso ainda dificulta esta imagem, esse sentimento de culpa de que lá no hospital não dá para ir porque morrem. ou a pessoa simplesmente não é levada para o hospital, porque a família pensa que isso é um prejuízo, que isso é um gasto desnecessário. Então, eles seguram este valor, este dinheiro, para depois fazer a celebração, como poderíamos dizer, lá eles chamam de tocachur. É uma realidade do velório, do funeral, onde eles, então, guardam este dinheiro para esta celebração, é quase como um festejo com aquela pessoa que falece. Houve também situações onde a pessoa, quando não tem o dinheiro suficiente, infelizmente, voltam com a família para casa e esperam a morte chegar na casa ou nos familiares que moram ali mais perto do recurso da cidade. Porque lá nós temos muitas comunidades que ficam longe do recurso. Então, quando vêm para o centro médico, muitas vezes acabam ficando ali nas casas dos parentes e ali, então, esperam a morte chegar. Porém, a gente conseguiu ajudar uma porção de famílias nesse sentido, de poder ir ao encontro deles, de ajudá-los, comprando os medicamentos, e foi salvado algumas vidas nesse sentido com esse trabalho. Inclusive, o diretor do hospital, o doutor Albino, que também faz parte da nossa comunidade católica, ele é o coordenador da nossa pastoral do Dízimo Lá, ele viveu uma experiência muito bonita, onde ele, que por conta própria, assumiu um menino que já estava com grande dificuldade, e ele o atendeu gratuitamente, graciosamente, e salvou a vida deste menino. Legenda Adriana Zanotto